Negócio de Unidos da Tijuca 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 das pontes, só grande é do farol a fartura em cada rede quando a sua encontra o sol ora ele é o chão oh oh doce na desaguar planha, vagi misturada o rio de reba, vagiante o grão do diabo tem magia água de benzer a correnteza me traz seus encantos o axé da Tijuca é de todos os santos canto de abó tem magia água de benzer a correnteza me traz seus encantos o axé da Tijuca é de todos os santos quando o mar beijo a areia onde a vida anseia foi que lhe morresse entregando as atos do pássaro encantado predestinado a ser reboto sobe o altar de sangue preto o coração do pinambá do ventre da mãe terra então nascia Bahia 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 estivera a cruz da escravidão agastravidão agonizado o meu chão bebeu viro levante quando a miscigenação se liberou se liberou se liberou topou a tabaquis axé de lei caô xangô cabece lei valendo e meu santo antônio da igreja aos cantontés e jexá cadência das malé topou a tabaquis axé de lei caô xangô cabece lei valendo e meu santo antônio da igreja aos candomblés e jexá cadência das malé maré camarada trago o canelo trago o canelo e o que dá eu guardo o ouro negro em minha posse feito pele de marinha cama meu jojose isso deve ser mais forte com o seu candeiro farol a barulha em cada rede quando a cor e cor e o céu quando o rei eu chumbo vassoura desamor leia faz de mim sua dorada o reino de remanjar canto de abate magia água de vencer maria a cor e de exame teus encantos o axé da tijuca é de todos os santos canto de abate magia água de vencer maria a cor e de exame teus encantos o axé da tijuca é de todos os santos beijos lá do mar peço a areia onde a vida anseia dois filhos e mulheres se entregam das águas do pássaro encantado é destinado a ser repouca o altar de sangue e preto coração do pinaná do pinaná do ventre da mãe terra e tão na cia Bahia, 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 Bahia Estivera a cruz da escravidão Valorizado, o meu chão detenhou E o levante da miscigenação Se libertou Novam a tabaques, a sede e caô xambo Cabeira silêncio Parmelo, meu santão Da igreja aos cantobles E Jexá, cadência das marés Tô com a tabaques, a sede nele Caô, chancô, cabeça e nele A leme, meu santo Antônio, da igreja os candombres E Jexá, cadência das marés Maré, camarada Trago gamela, tabureiro, alquidado Eu quarto ouro negro em minha pote Vem do pé de Maria, campanil de Oxó Estudo a infilência das fortes Estou caminhando para o farol A fortuna em cada vez Medo azul e flores Eu sou o sol e nem eu sou o mal Vassoura, desamor, laia Faz de mim sua bolada O reino de uma irmã Caixa todo dia Causa, te amar, tem magia A lua de vencer Pai, a cor e pesa Me dê seus encantos O cheiro da Tijuca é de todos os santos Canto de amor, tem magia A lua de vencer A lua de vencer Pai, a cor e pesa Me dê seus encantos O cheiro da Tijuca é de todos os santos Quando o mar beijou a areia Quando o mar beijou a areia Valeu O cheiro da Tijuca é de todos os santos O cheiro da Tijuca é de todos os santos A E ae A CIDADE NO BRASIL